Quem pode atuar como consultor de alimentos? Você também tem essa dúvida? Essa é uma das principais dúvidas que eu recebo nas minhas redes sociais, diferentes profissionais, diferentes áreas que tem interesse em atuar como consultores de alimentos, mas não sabem se podem ou não atuar dessa maneira. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo, eu quero ajudar você a entender mais sobre consultoria em serviços de alimentação. Então vem! Eu não estou aqui para te dizer se você pode ou se você não pode. O que a gente precisa saber é que para atuar como consultor de alimentos, nós precisamos saber se temos atribuições para isso em relação à nossa formação. Existem profissionais formados na área de alimentos que nós já sabemos que podem atuar como consultores. Os engenheiros de alimentos, os nutricionistas, tecnólogos e alimentos, cientistas e alimentos. Nós temos também os médicos veterinários por lidarem com alimentos de origem animal, microbiologistas e biomédicos. Eu também sei que podem atuar como consultores de alimentos. Se você é de uma área diferente dessa, você precisa consultar o seu conselho, tá? E aí se você é técnico em nutrição, técnico em alimentos, você também tem que consultar o seu conselho. Porque a grade influencia, a sua experiência influencia, as suas especializações influenciam também em relação a você ter atribuições para isso ou não. Então é importante que você consulte o seu conselho. É ele que vai te dizer sim, você pode ou não, você não pode. Essa área não está relacionada à sua formação, à sua grade, àquilo que você estudou, àquilo que você sabe fazer. Certo? Então é o conselho que vai te dar esse direcionamento. Não sou eu, não é o seu colega de trabalho, não é uma nutricionista, um dinheiro que falou que você pode ou que você não pode. É o seu conselho, porque eles vão analisar sua formação, suas especializações, suas experiências para poder te dizer se você pode ou não. Combinado? Então vai lá, consulte o seu conselho para você saber se você realmente pode atuar como consultor de alimentos ou consultor em uma outra área que tenha mais a ver aí com a sua formação. Tá bom? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha que está lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. E no próximo vídeo eu vou dizer para você por que atuar como consultor de alimentos é algo que pode mudar a sua carreira. Te espero no próximo vídeo. Até lá!